O presidente da Câmara, deputado Cabo Patrício, passou amanhã reunido com o procurador da Câmara e acertou isso. E já está praticamente certo aceitar que a Constituição sobrepõe a lei orgânica e com isso haveria eleições indiretas. Mas, afinal de contas, o que é uma eleição indireta? A gente explica. Na eleição indireta, nada de urnas nem de participação popular. Apenas deputados distritais votam. Nesse caso, eles vão eleger o novo governador do DF para ficar no cargo até dezembro. E as regras são as seguintes. Qualquer cidadão, inclusive os deputados, com mais de 30 anos e filiado a um partido político, pode se candidatar. Para isso, basta se inscrever de forma autônoma ou pelo partido.